Eu fiz mal e disse eu que gosto de você, amor Pois ao lado de mim você sorriu e me deixou Eu fiz mal e disse eu que gosto de você, amor Pois ao lado de mim você sorriu e me deixou Vem me dizer um adeus, você partiu sem olhar para mim Você sorriu e me deixou de ser assim E você não gosta mais de mim Vem me dizer um adeus, você partiu sem olhar para mim Você sorriu e me deixou de ser assim E você não gosta mais de mim Mas no dia da vida você encontrará alguém Seja o que me deixou, eu sei que sou ferraz também 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 Eu sei que sou ferraz, eu sei que souורה